Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite não, bom dia, né? Sejam bem-vindos a mais uma sessão solene dessa Casa de Leis. Hoje, para comemorar o Dia do Biomédico, a requerimento do vereador João Donizete, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, Proteção e Defesa dos Animais, líder de governo e também presidente dessa sessão solene, a quem convidamos para assumir a presidência da mesa de honra dessa manhã. Acompanhe a nossa mesa de honra a presidente de comissões do Conselho Regional de Biomedicina da Primeira Região, doutora Rosângela São Paulo. O conselheiro do Conselho Regional de Medicina e também coordenador de graduação em Biomedicina da Universidade de Sorocaba Unis, o doutor Eric Barione. E a delegada do Conselho Regional de Biomedicina da Primeira Região, doutora Daniângela de Grande Barbosa. Na nossa mesa estendida, nós destacamos a presença de Bárbara, Giovanna, Luciana, Marcelo, Nicole e Ivone, que hoje são homenageados com votos de congratulações pelo presidente dessa sessão. Sejam todos vocês bem-vindos. Pedimos que todos se posicionem em posição de respeito para nós acompanharmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante E o sol da liberdade em margens públicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em Deus, Senhor, a liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria, a pátria, o largar da salvação Brasil, um sonho intenso, um maio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem o teu famoso céu de sangue líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Espera a sorte, o padre do povo E teu futuro espelha a sorte de reza Terra, terra adorada Entre outras mudas, o Brasil A pátria amada Os filhos desse sol É só um bom, gentil Pátria amada, Brasil Inscreva-se A avó O A CIDADE NO BRASIL 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 Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais, então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Eu digo o seu nome, não me abandone jamais Eu me abandone jamais And I say, hey, 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 hey I say, hey, what's going on? Ooh, 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 ooh And I try, oh, my God, oh, I try I try all the time And desist the show And I pray, oh, my God, oh, I pray I pray of a single day For a revolution And so I cry sometimes And I lie in the bed just to get it all up But it's in my head And I'm feeling A little bit you, yeah And so I wake up the morning And I step outside And I take a deep breath And I get real high And I scream for the top of my lungs What's going on 25 years and my life is still I'm trying to get up there Grab the hill of hope For a destination And I'm feeling And I'm feeling And I'm feeling And I'm feeling Obrigada. Nós agradecemos a Luane, que volta daqui a pouco com mais música boa, música de qualidade. Veremos agora o primeiro discurso dessa manhã, com a palavra a delegada do CRB da Primeira Região, doutora Daníângela de Grande Barbosa. Bom dia a todos. É com muita felicidade que chegamos a mais um encontro em comemoração ao Dia do Biomédico. Data consolidada em nosso município, que funda, além do marco temporal de nossa história, a importância que cada um de nós tem para contribuir para a saúde em todas as esferas, e ainda no âmbito da educação. Com esse preâmbulo, enalteço minhas cordiais saudações a todos os biomédicos, o que se estende a todos os presentes nessa Casa de Lei, e parabenizo a todos os profissionais biomédicos presentes nesse dia. Parto minha breve fala no âmbito da educação. Educação essa comprometida com o alto rendimento, complexidade e ar do trabalho para chegarmos onde estamos. A educação trata-se da pedra fundamental de todos como cidadãs e cidadãos, proporcionando a cidadania humanizada. Os saberes nos moldam, desde o berço, na idade mais inocente, por trazermos conosco as marcas dos conhecimentos familiares e civilizatórios. Aliado a essa profunda dimensão, os saberes são moldados historicamente entre mãe e filho, mentores e discípulos, mestres e aprendizes, professores e alunos. A biomedicina, no que pese ser altamente tecnológica em suas competências, as habilidades e atitudes têm em sua gênese a profissão vocacionada das nossas professoras e professores, que com grande paixão nos despertam e nos conduzem pelos caminhos da profissão. A mãe de todas as profissões, a docência se amolda e se confunde com a própria persona da professora e professor, pois, além de educadores, são sinônimos de heroísmo, amor, evolução, futuro, cultura. Afinal, eis que nossas mentoras e mentores são muito mais do que profissionais, trazem consigo o peso da infinita responsabilidade de moldar e definir o futuro da espécie humana, influenciando diretamente o ser humano que conduz essa bela casa chamada Terra. Tão perfeita como uma esfera são suas mentorias, que nos fazem ainda refletir que eles também são mães, pais, filhos, amigos, psicólogos e artesãos que regem essa bela orquestra, construindo novos destinos e esperança para cada criança e para cada pessoa. Vamos respirar e sair dessa armadura profissional e estudantil que nos cerca para lembrar daquele momento ímpar quando nossos professores, eivados em alegria, brilhavam o olhar ao ouvir nossa tímida pergunta em razão da mais inocente curiosidade. Eis ali o momento exato, mesmo que em nível inconsciente, de que não só as perguntas mudam o mundo ou nossa história, mas a empatia sincera e vocacionada do professor, que sabemos que estaria ao nosso lado, independentemente dos problemas em casa, no trabalho ou na vida pessoal. Eles estavam ali, atentos, e, antes mesmo de nos ouvir, tinham a preocupação em nos perceber. A educação, como disse anteriormente, se confunde com nossa profissão, em razão do tamanho do comprometimento com o autodesenvolvimento que temos nessa magnífica profissão que cuida de pessoas, instituição e de nosso meio ambiente. A educação, portanto, é o manto que cobre, mas, ao mesmo tempo, verte a sabedoria de nossos professores. São esses distintos seres humanos, dotados de iluminação ímpar, que nos afastam da escuridão da ignorância, e, sendo cada um de nós um possível vetor da multiplicação do conhecimento, temos a honra de sermos excelentes profissionais. Aos profissionais da educação, enalteço nossos sinceros agradecimentos e parabenizo por todo o amor à docência. Por fim, a educação molda nosso cotidiano ao ponto de traçar nosso destino. Assim, devemos lembrar que, além das instituições educacionais, temos o dever em continuar nos aperfeiçoando para nos moldar como biomédicas e biomédicos melhores. Afinal, desafios de novas tecnologias nos cercam a cada hora e, entre intempestividades, como a pandemia da COVID, reforçam o nosso compromisso em solidificar nosso trabalho em cada bancada ou sala de aula. Isso tal como nossos educadores, para garantir não só a vida, mas a saúde. A biomedicina cada vez mais se compromete com a educação e com o futuro. Assim, não admitimos recusos, retrocessos ou desmontes infundados. É o nosso compromisso como biomédicos que se alinha à essência do magistério, ao nosso código de ética, ao nosso juramento, às leis e à sociedade, sem olhar a quem. Obrigada. Ouviremos agora o discurso do conselheiro do Conselho Regional de Biomedicina da Primeira Região e também coordenador do curso de Biomedicina da Uniso, o doutor Eric Barione. Bom, ensinar e aprender, aprender e ensinar, eu vim pensando sobre isso aqui hoje. No exercício da educação, particularmente no meu exercício da educação, mas eu tenho certeza que no exercício de todos e todas vocês, eu nunca tenho clareza sobre qual é o meu papel. Se é o papel do professor ou se o meu papel é o papel do aluno. Porque, enquanto educadores, nós aprendemos e ensinamos, ensinamos e aprendemos tudo junto e misturado, ao mesmo tempo. E eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Nós passamos, enquanto educadores, por momentos difíceis, assim como tivemos biomédicos e outros profissionais da saúde na linha de frente durante a pandemia, os professores também estavam na linha de frente, junto de seus estudantes, pelo ambiente virtual, se reinventando, reinventando o processo de ensino e aprendizagem. E a gente, mais do que nunca, foi muito mais aluno que professor. Outro dia, eu estava assistindo uma palestra de uma pesquisadora que estuda Nietzsche, e ela falava sobre o prazer que ela tem em trabalhar na área da educação, mas sobre como o prazer em ser estudante e assistir uma boa palestra, uma boa aula, é muito mais prazeroso que você ser o responsável por ministrar essa boa aula ou entregar aquele conteúdo. Eu acho que o que eu vou falar aqui vale para todos e para todas. Eu iniciei o meu mestrado em 2011, defendi o doutorado em 2018, e, nesse período, eu não aprendi a ser professor. Não aprendi sobre educação. Aprendi sobre inúmeras outras coisas, desenvolvi inúmeras competências profissionais, mas a pesquisa no Brasil, particularmente a pesquisa na área da saúde, que é a nossa área, e, particularmente, ainda na minha área, que era uma área muito experimental, não preparava ou prepara os seus pós-graduandos para o exercício da educação. E nós, então, aprendemos a ser educadores, ser professores, na verdade, a gente aprende a ser professores, na verdade, no exercício da função de professor. E, durante o exercício dessa função, a gente precisa se aprimorar, buscar conhecimento, romper as barreiras, etc. Eu já trabalhava como professor durante a pós-graduação, mas era para cursos de pós-graduação também. E foi em 2017, quando eu iniciei na universidade, que eu descobri a educação. E, ao longo desse período, eu fui identificando a diferença gritante que existe entre o professor e o educador. O professor é aquele que, na sala de aula, ensina. O educador é aquele que ensina por meio da sua vida, das suas práticas, do seu exemplo. E é aquele que não está preocupado com ensinar, mas está preocupado com o aprender dos alunos. E acho que, para nós, biomédicos e biomédicas, essa deve ser a nossa preocupação maior, em nos capacitarmos para trabalharmos como educadores, porque não somos preparados na graduação ou na pós-graduação estrito-senso para tal, mas atuarmos como educadores. e não somente professores. Porque os nossos alunos, a nossa comunidade, não precisa de professores, precisa de pessoas empenhadas com a educação, com a mudança de postura. E eu fiquei muito feliz hoje, quando eu ouvi o João Donizete dar boas-vindas a todos e a todas, porque isso é inclusão. E nós temos que ser inclusivos. Esse é o papel do educador, não excluir. Ontem eu compartilhei com uma amiga um documento que fala sobre como a nossa linguagem, sobre como a nossa fala, ela é cheia de espinhos, e como a gente machuca outras pessoas sem ao menos perceber. E eu mandei isso para os professores que trabalham comigo e falei assim, olha, não há mais espaço para sexismo, racismo, machismo e tantas outras coisas entre nós. Mas depois eu me corrigi diante deles, falei, nunca deveria ter havido espaço. Então, a minha própria fala já é uma fala carregada de preconceitos e etc. E o educador deve trabalhar contra tudo isso e ser mais inclusivo. E nós, na biomedicina, temos que trabalhar nessa direção. Com muita alegria, em Sorocaba, para não me estender, nós temos uma delegacia hoje formada por três mulheres. Isso é incrível. Porque elas precisam dessa liderança e esse protagonismo. E esse evento aqui hoje é graças a elas. A Rogéria, que está ali, a Dani, que está aqui, e a Fabiana, que está prestes a dar à luz. Não conseguiu nem vir para cá, porque está para acontecer a qualquer momento. Nós tivemos o encontro de biomedicina da região de Sorocaba e foi graças a elas. incríveis. Mulheres incríveis. E olha que incrível aqui, na mesa diretora. Só eu e o João, de homem. Duas mulheres ali em cima. E isso é muito bom. E aquela outra mulher que está ali, a Rosângela São Paulo, ela é conselheira no Conselho de Biomedicina da região do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro, mas ela é presidente da comissão de ética, uma comissão importantíssima, e preside também as delegacias desses estados. É a mulher ocupando o seu espaço. Porque não há diferença entre nós. Enquanto educadores, a gente tem que ter essa compreensão. Por fim, eu gostaria de agradecer muito o João Donizete e seu gabinete, representado aqui pela doutora Gabriela, pelo Márcio, que eu vi aí filmando, a Luane, o Menke, pelo apoio que vocês dão à biomedicina. Em Sorocaba, nós estamos enfrentando um desafio. E o gabinete do João, o João em particular, tem nos apoiado muito. E a gente vai conseguir vencer esse desafio. Eu tenho certeza disso, João. E gostaria de agradecer todos e todas vocês por dedicarem o tempo de vocês nesse sábado para hoje. Agradecer aos colaboradores da Câmara, todos que estão aqui trabalhando. Agradecer à Luane por ter aceito vir aqui hoje cantar para a gente lindamente. E agradecer ao Paulo Marques, que é um profissional que está fazendo aqui todo esse trabalho de cerimonial. E é uma pessoa que talvez ele não saiba, mas que eu tenho grande admiração. É isso. Bom dia. Nós agradecemos as palavras do doutor Eric Barione e ouviremos agora mais uma vez Luane Tejo. Aplausos. 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 Minha garganta estranha Tinta os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Venho madrugada perturbar teu sono Como um cão sem dono me põe a ladrar Através travesseiro te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece e faça ela rodar Através travesseiro te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece e faça ela rodar Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura Às vezes acho com candura pra te conquistar Mas não sou beata e me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Mas não sou beata e me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Vim parar na cidade por força da circunstância Sou assim desde criança, me criei mil sem lar Aprendi a me virar sozinho E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinho E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinho E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Minha garganta arranha Quando não te vejo Me vem um desejo, dois de gritar Minha garganta arranha Tinta os azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Vem uma drogada perturbar teu sono Como um cão sem dono, me ponho a ladrar Através travesseiro, te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece e faça ela rodar Através travesseiro, te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece e faça ela rodar Sei que não sou santa, às vezes vão a cara durar Às vezes acho que não tão dura pra te conquistar Mas não sou beata e me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Mas não sou beata e me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Vim parar nessa cidade por forçada circunstância Sou assim desde criança, me criei mil sem lá Aprendi a me virar sozinho E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinho E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinho Se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Obrigada, gente Valeu Obrigado, Lani, pela sua participação Veremos agora o discurso da presidente de comissões Do Conselho Regional de Biomedicina da Primeira Região Com a palavra a doutora Rosângela São Paulo Bom dia a todos Agradeço imensamente o convite Fico muito honrada em estar aqui com vocês Para comemorar o dia do biomédico E, claro, vocês profissionais que se sobressaíram Como o Eric disse, a importância do professor Nós somos os formadores dos futuros profissionais E aí eu vou falar da ética Então, falando de ética Nós, como professores Temos que mostrar a importância De trabalhar com muita Com muito amor Com muita dedicação E muito conhecimento Responsabilidade O quanto a gente é responsável Dentro do nosso trabalho Tanto como professor Ou mesmo o biomédico sendo biomédico Dentro da análises clínicas Da acupuntura Na imagem Dentro da toxologia Nessas 31 habilitações Que a gente pode estar escolhendo E nós, professores Somos aqueles Que vai empurrar esse profissional Para o mercado Então, vocês precisam De muito conhecimento Muita dedicação E a gente sabe que vocês Fizeram isso Porque estão aqui hoje Então, quero parabenizar Vocês pelo trabalho de vocês E que vocês sempre trabalhem Com muita dedicação Muito amor Parabéns a todos Ouviremos agora O pronunciamento Do presidente Dessa sessão solênico A palavra ao vereador João Donizete Meu bom dia a todos e todas Mais uma vez Queria cumprimentar mais uma vez Todos os componentes da mesa Principal Agradecer pela presença O tema hoje Dessa sessão É educação Em biomedicina Pois bem Eu farei um Pequeno discurso Mas que Tem muito a ver Hoje com a realidade Que estamos vivendo No Brasil e no mundo Nos anos Nos anos recentes Tem havido um retrocesso Sem precedentes Nas políticas públicas Em nosso país Estivemos na direção oposta De outros países desenvolvidos E ultrapassamos As piores previsões Caminhando na direção Do obscurantismo Sob uma sociedade Que nega a ciência Não só no país Outros locais Também Mas aqui De uma maneira Preponderante Aconteceu isso Nos últimos anos O descaso Com a saúde pública É outra face Visível e cruel Desta aversão Ao conhecimento Que já resultou Na perda De mais de 650 mil Pessoas Em nosso país Para o Covid-19 Felizmente Testemunhamos O enorme esforço Da comunidade científica Brasileira E seu compromisso Com a vida A educação É a porta de acesso A melhor qualidade de vida Ampliar oportunidades E possibilidades Para um desenvolvimento Econômico E social Mais equânime Para a nossa comunidade Não temos como Separar a educação Da ciência Elas se completam E são o único caminho Para um futuro Desenvolvimento E qualidade de vida Para todos A Constituição Federal Aponta a educação Como o direito De todos E dever do Estado E da família Visando a garantia Do pleno desenvolvimento Da pessoa Seu preparo Para o exercício Da cidadania E sua qualificação Para o trabalho De forma análoga O artigo 218 Da Constituição Federal Reforça a importância Do Estado Promover E incentivar A formação E aperfeiçoamento De recursos humanos O desenvolvimento científico A pesquisa A capacitação Tecnológica E a inovação Assim Precisamos Garantir Princípios fundamentais Como a igualdade De condições Para o acesso E continuidade Do ensino O estímulo Ao pluralismo De ideias A valorização Dos profissionais Da educação E da ciência Criar Criar espaços Para a gestão Democrática Em instituições Públicas E privadas De ensino E pesquisa Mas especialmente Devemos garantir Aos cidadãos A liberdade De aprender E apreender Ensinar E promover O conhecimento Em sua amplitude O Brasil O Brasil Precisa lidar Com os inúmeros desafios Que impõem O seu desenvolvimento De maneira global Ao analisar Nossos próprios avanços E o amargo retrocesso Que sofremos Recentemente Não deixam dúvidas Educação E ciência São essenciais Para a reconstrução E o futuro Do nosso país Não temos Como em pleno 2022 Falar em educação E ciência Sem falarmos Em biomedicina Importante área Científica Que se mostrou Imprescindível A manutenção Da vida humana Em tempos Como vivemos Nos últimos Dois anos De pandemia Ciência é essa Que atua Em articulação Entre a biologia E a medicina Por meio Da pesquisa De doenças humanas Seus elementos Ambientais E epidemiológicos Um viva a ciência Um viva a educação Um viva Aos profissionais E a biomedicina Muito obrigado 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 Nós agradecemos As palavras Do vereador João Nunes E assistiremos Agora um vídeo Que foi produzido Especialmente Para esse momento Para mostrar Para vocês A relevância E importância Dessa profissão 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 E aí Muito bem, nesse momento daremos início Daremos início agora à entrega das homenagens São votos de congratulações pelo dia do biomédico A requerimento do presidente dessa sessão solene Vereador João Donizete Que por gentileza a gente pede que venha aqui à frente da mesa de honra E à medida que nós formos chamando os homenageados Vocês posicionem aqui ao lado do vereador Para a entrega da homenagem e o registro fotográfico Bárbara Brito Nani Bárbara é biomédica, graduada pela Universidade de Mogi das Cruzes Especialista em hematologia e mestre em ciências Com foco em anatomia e imunologia pela USP Atua como docente há cinco anos Tanto em cursos técnicos como no ensino superior Farei a leitura do voto de congratulações Que depois é extensivo aos demais homenageados Então fica aqui Câmara Municipal de Sorocaba Estado de São Paulo Voto de congratulações A Câmara Municipal de Sorocaba Conforme provado em sua reunião no dia 24 de novembro de 2022 Homenageia a senhora, a jovem senhora Bárbara Brito Nani A requerimento do nobre vereador João Donizete Silvestre Consignando na ata de seus trabalhos Voto de congratulações Pelo serviço prestado à biomedicina E pelo dia do biomédico Comemorado no dia 20 de novembro Assina como autor Vereador João Donizete E assina como presidente Cláudio Sorocaba Doutora Bárbara, parabéns E que Deus te abençoe Que você possa ser referência profissional Nessa importante missão Que é do biomédico Tá bom? Parabéns Giovana Gabrieli de Oliveira A Giovana é biomédica Graduada pela Universidade de Sorocaba E é habilitada em acupuntura Foi estagiária de biomedicina Em acupuntura sistêmica E ventosa terapia Aqui na Prefeitura de Sorocaba E também em Votorantim Atualmente está na área de docência Como supervisor de estágio Do curso de biomedicina da Uniso Som Nos mesmos termos Do requerimento anterior Nós homenageamos A doutora Giovana Gabrieli de Oliveira Parabenizando-a E desejando sorte Nessa profissão tão importante Obrigado inclusive pela presença Lourival Antônio de Oliveira Filho Lourival é biomédico Graduado pela Unip de Sorocaba Em 2011 Foi bolsista da FAPESP Num trabalho de genética molecular Da Faculdade de Medicina da USP E é doutor em ciências em 2017 Pelo mesmo programa E atualmente há sete anos Satubo como docente da Uniso Também é professora e coordenadora Geral da pós-graduação Lá do Censo da Uniso E faz parte do grupo de pesquisa De análise de risco em toxicologia Luciana Reis Rosa Sacomã Luciana é biomédica Formada em 2008 Pela Unesp Botucatu Mestre em genética Pela Unesp em 2011 Doutora em ciências e saúde internacional Pela USP em 2018 É professora universitária Da Universidade de Paulista Desde 2011 Titular das disciplinas de genética E citogenética humana E ainda projeto Produção de trabalho científico Interdisciplinar Marcelo Andretta Coral Biomédico Habilitação e Especialização Em análises clínicas Pela Universidade de Santo Amaro Tem mestrado e doutorado Em doenças infecciosas E parasitárias pela USP Atua há 14 anos Como pesquisador Na área de obtenção Purificação e desenvolvimento De antígenos Para o diagnóstico sorológico Da estrongiloidíase Principalmente em pacientes Sino-imunodeprimidos Como os candidatos A transplante de órgãos Atua na formação biomédica Há 12 anos E atualmente Também é coordenador E professor do curso De biomedicina Da Facens Na oportunidade A gente pede Que o Marcelo Fique aqui Para ele poder receber Os votos De congratulações Do Renato Pascoal Prado Que é graduado Mestre e doutor E pós-doc Em patologia Pela Faculdade de Medicina De Botucatão Nesp Realizou doutorado De sanduíche Nos Estados Unidos E atualmente É docente Do Centro Universitário Estudoeste Paulista E do Centro Faveni E no Centro E da Facens Nicole Nascimento Arantes Marques Nicole é biomédica Especialista Em microbiologia Médica e industrial Pela Universidade Federal do Rio Mestre em farmácia E biotecnologia Pela União Com a Unifesp Atua há 10 anos Como professora E atualmente Leciona e atua Como supervedora Do laboratório Da escola Da Faculdade Anhanguera Sorocaba Ivone Climesh Ivone é graduada Com habilitação E análise clínica E reprodução humana Assistida Possui mestrado Em imunologia Da reprodução Pela Faculdade De Medicina Da Unicamp E atua Há 16 anos Na área acadêmica Na Universidade Paulista De Sorocaba Professora EAD Da Unip E conteudista Dos cursos EAD E escritora De livros Também na mesma área E a gente também Aproveita a oportunidade O vereador Quer também Fazer Votos De congratulação Para a delegada Do Conselho Regional Nós estamos Tendo a oportunidade De fazê-lo agora Que essa homenagem A você Que representou A classe Que representou A classe Dos biomédicos E se destacou Aí como Pode passar Passar para mim Aqui o requerimento Até Fazer a leitura Do requerimento Obrigado Considerando que a doutora Dani Angela De Grande Barbosa Foi selecionada Pelo Conselho De Biomedicina Da primeira região Para receber A homenagem De biomédico Do ano E biomédica Também Porque eu acho Que cabe Esses dois termos Que são Similares Pelos relevantes Trabalhos Prestados No âmbito Da biomedicina E incentivo A categoria Considerando Que a seleção Dos homenageados É feita Pelos conselhos Regionais De biomedicina E visa Reconhecer Esses profissionais Que se destacaram Nas categorias Profissional Influenciadores Coordenadores De curso De biomedicina E empresários Da área É que Requeira a mesa Ouvido Igreja Plenário Seja consignado Nato Dos trabalhos Presente Sessão Votos Congratulações A doutora Dani Angela De Grande Barbosa Pela conquista Da homenagem Biomédico Biomédica Do ano Pelos relevantes Trabalhos Prestados No âmbito Da biomedicina E incentivo A categoria Quero deliberado Pela Casa De Ciência Homenageada Parabéns Doutora Dani Angela Parabéns Já vou fazer isso Vamos fazer o registro Fotográfico Com a doutora Dani Angela Vou pedir Para a nossa assistente Hoje Do cerimonial Nos ajudar A organizar Os homenageados Que cheguem um pouquinho Mais para cá Os homenageados Só os homenageados Isso Fiquem mais detalizados Vou pedir para os demais Integrantes da mesa Virem aqui à frente Se posicionarem ao lado Do vereador E da doutora Dani Angela Para a gente fazer Esse registro fotográfico Com os homenageados Com os homenageados Dessa manhã Pelo dia Do biomédico Nessa sessão solene Celebrada hoje A requerimento Do vereador João Donizete Que é presidente Da comissão De meio ambiente Proteção e defesa Dos animais Dessa casa E também Líder de governo Na cidade de Sorocaba Vamos lá Olhando para o nosso Fotógrafo Por favor Sorriam Quem está de máscara Também pode sorrir Por trás da máscara A gente vai ver Pelos olhos Depois Aliás Se você está Nos achando em casa Deve ter percebido Que as máscaras Voltaram Então por gentileza Vamos tomar Mais cuidado Por gentileza Retornem aos seus lugares Tomemos mais cuidado Com o uso Do álcool em gel Lavagem das mãos E se você ainda Não se vacinou Por gentileza Procure um dos postos De atendimento Nessa cidade Vá tomar a sua vacina Para que a gente Não tenha Um aumento Dos casos de covid Na cidade de Sorocaba O vereador Quer o microfone Vermelho Ligado Som Obrigado Eu queria quebrar Um pouquinho O protocolo Paulo Que é o nosso Chefe de cerimonial E fazer homenagem A você também Que aniversariou No dia 9 de novembro E nós não tivemos A oportunidade De nem se falar Por telefone Eu tentei E você é um grande Companheiro Um profissional Que veste a camisa Já que nós estamos Tratando dessa questão De profissionalismo De dedicação De comprometimento Com aquilo Que a gente se propõe A desenvolver Dentro do nosso espaço Como cidadão Você é um exemplo Aqui dentro Da nossa Câmara Municipal Como funcionário De carreira Então eu queria Faça a questão De estar fazendo Essa homenagem Para você Entregando Esse humilde Simples Diploma Mas que para mim Vale muito Perto dos amigos De quem a gente Tem a oportunidade De cumprimentar Tá bom Paulinho? Então eu vou fazer A leitura também Câmara Municipal de Sorocaba Estado de São Paulo Voto de congratulações A Câmara Municipal de Sorocaba A Câmara Municipal de Sorocaba Conforme aprovada Em sua reunião Do dia 10 de novembro De 2022 Homenageia o amigo Paulo Marquesa A requerimento Do nobre vereador João Donizete Consignando A nota de seus trabalhos Voto de congratulações Pela passagem De sua data natalícia Comemorada No dia 9 de novembro Assina como autor Vereador João Donizete Silvestre Deus te abençoe Meu irmão Nós agradecemos realmente A gente nunca espera A gente está aqui Fazendo essa função toda Mas obrigado vereador É sempre uma gentileza Ser lembrado Nessa casa Como uma pessoa Que contribui Para o sucesso Da nossa cidade Bom Veremos agora As considerações finais De encerramento Do presidente Dessa sessão solene Com a palavra O vereador João Donizete Então mais uma vez Bom dia Quase boa tarde Que horas são agora 10h30 Ainda cedo Um bom dia a todos E todas que fazem Presentes aqui Biomédicos Biomédicas Familiares E amigos Quero cumprimentar E agradecer A presença Da presidente Da comissão Da CRB Primeira região Doutora Rosângela São Paulo Que veio nos prestigiar Prestigiar a nossa cidade Seja sempre bem-vinda Aqui na nossa cidade Na nossa Câmara Municipal De Sorocaba Tá bom Quero também cumprimentar E agradecer A presença da doutora Dani Ângela Que papelzinho dela sumiu daqui Mas não tem problema Já gravei bem o nome dela Doutora Dani Ângela Parabéns Pelo seu trabalho Como profissional Na área de biomedicina Na nossa Inclusive na nossa cidade De Sorocaba Como profissional De carreira Aqui na nossa Prefeitura Municipal De Sorocaba Parabéns pelo trabalho E comprometimento Que você tem No sentido de valorizar Essa profissão Também dentro Da nossa estrutura Aqui de poder Aqui da nossa Prefeitura Municipal De Sorocaba Por isso Tá sempre prestigiando E como o doutor Eric Falou Sempre participando E dando condições Para que esse evento Passe a ocorrer anualmente No sentido De que De valorizar Essa data importante Que é para vocês Como educadores Como formadores Como técnicos E pesquisadores Obrigado pela presença Quero cumprimentar De maneira especial Doutor Eric Barione Nosso amigo Professor da Uniso Também Uma pessoa realmente Comprometida Em valorizar Essa área Do conhecimento E essa área De pesquisa importante Que é o do biomédico E também Como pesquisador Como professor E também Como você mesmo Colocou no discurso Uma pessoa aberta Não só a ensinar Mas a aprender também Que nós aprendemos Permanentemente Não é Eric Obrigado pela sua dedicação Pelo seu comprometimento Você nos estimula Independente das posições Nos locais Onde nós estivemos Como diz o Vitão Do cachorrão Desde aquela senhorinha Que faz a limpeza Do nosso gabinete E lá Aquela cuida da cozinha O mais alto grau De que tem De pessoas Que nos dão sustentação Porque o Brasil Pode fazer a diferença Para o mundo Está fazendo E percebe Apesar de que Muitos esforços Contrários a isso É que Essas resistências Que ocorrem Não só no país Mas no mundo inteiro Mas o Brasil Tem um espaço Muito importante Para ocupar Diante de todo Todos os demais países Do nosso Da nossa casa Do nosso planeta E o Brasil Tem uma expressão Muito grande Em nível mundial E nessa área De pesquisa É uma área Que nós temos Ainda que avançar Muito com relação a isso Muito Nós podemos Dar uma contribuição Muito maior Pela nossa própria Poder de criatividade Pelas nossas vivências Pelas dimensões continentais E étnico Raciais E tudo E os grandes desafios Sociais Que o país vive O país Tenho certeza Que pode dar Uma contribuição Muito grande Mas depende também Do Estado brasileiro No sentido De investir Na pesquisa Na formação De profissionais Para que nós possamos Fazer a diferença E tanto quanto No futebol Nos esportes E em tantas outras áreas Que eu Na cultura Que o país se destaca Mundialmente Que nós possamos também Ter uma representação Maior Na área de pesquisa Principalmente ligada A saúde E a qualidade de vida Do nosso povo Muitos dos nossos profissionais Podem ter apoio E acabam indo Para outros países Desenvolvidos E nós perdemos Grandes inteligências Aqui no país Em função disso Que as nossas instituições Políticas Na qual nós participamos Possam efetivamente Valorizar vocês E consequentemente Fazer com que isso Melhore A qualidade de vida Obrigado 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 E aí E aí E aí